Meus irmãos, minhas irmãs, a paz do Senhor, graças a Deus por mais essa oportunidade Estarmos nesta noite, aqui em mais uma live, na página da nossa igreja, Adsa Brasil Quero saudar a todos com a paz do Senhor, Pai do Senhor Leandro, Deus te abençoe, querido Vamos ficar juntos nesta hora, se alimentando do Evangelho de Cristo O Senhor tem me dado uma palavra poderosa para esta noite Que eu creio que vai ser bênção na vida de todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs Nós estávamos aguardando terminar o culto no lar da nossa igreja sede Realizado pelo nosso pastor presidente, pastor Galdino, acabou há poucos instantes Então, nós vamos iniciar a nossa live e Deus tem uma palavra para você Abra o seu coração, deixa Jesus falar contigo Para que a palavra de Deus possa prosperar em tudo aquilo para o qual Deus a tem enviado Eu vou estar lendo o Evangelho de Marcos, capítulo 5, do versículo 1 até 1, 20 O texto que tem como título, um endemoniado curado Ou, em outra versão, o endemoniado gadareno Então, vamos lá, vamos fazer a leitura? Diz assim, o Evangelho E chegaram ao outro lado do mar, a província dos gadareno E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros Um homem com espírito imundo O qual tinha sua morada nos sepulcros E nem ainda com cadeias o podia alguém prender Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias As cadeias foram por ele feitas em pedaços E os grilhões em migalhas E ninguém o podia amansar E andava sempre de dia e de noite Clamando pelos montes e pelos sepulcros E ferindo-se com pedras Pai do Senhor Lucimara Pai do Senhor Josiel Deus abençoe vocês Deus tem uma palavra especial para vocês Viu, Lucimara, viu, Josiel Fiquem firmes nessa live E deixa Deus falar com vocês Continuando aqui a leitura do Evangelho do Mar Capítulo 5 Vou repetir o versículo 5 E andava sempre de dia e de noite Clamando pelos montes e pelos sepulcros E ferindo-se com pedras E quando viu Jesus ao longe Correu e adorou E clamando com grande voz Disse que tenho eu contigo Jesus Filho do Deus Altíssimo Conjuro-te por Deus Que não me atormentes Porque lhe dizia Sai deste homem espírito imundo E perguntou-lhe Qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo Legião é o meu nome Porque somos muitos E rogava-lhe muito Que os não enviasse para fora daquela província E andava-lhe pastando no monte Uma grande manada de porcos E todos aqueles demônios Lhe rogaram Dizendo Manda-nos para aqueles porcos Para que entremos neles E Jesus logo lhe o permitiu E saindo daqueles espíritos imundos Entraram nos porcos E a manada se precipitou Por um despenhadeiro no mar Eram quase dois mil E afogaram-se no mar Pai do Senhor Zaninha Pai do Senhor Jesus Que bom ter vocês aqui Deus abençoe vocês O lar de vocês Que chuvas de bênção Sejam derramadas Sobre a vida de vocês Nesta noite Deus tem uma palavra Para vocês Nesta hora Louvado seja o nome do Senhor Agora Prosseguindo aqui A leitura do Evangelho E os que apacentavam Os porcos fugiram E o anunciaram Na cidade e nos campos E saíram a ver O que era aquilo Que tinha acontecido E foram ter com Jesus E viram o endemoniado Que tinha a legião Assentado Vestido E com perfeito juízo E temeram E os que aquilo tinham visto Contaram-lhes O que aconteceram O endemoniado E acerca dos porcos E começaram a rogar-lhe Que saísse dos seus termos E entrando ele no barco Rogava-lhe O que for endemoniado Que o deixasse estar com ele Jesus porém Não lhe o permitiu Mas disse-lhe Vai para tua casa Para os teus E anuncia-lhes Quão grandes coisas O Senhor te fez E como teve misericórdia de ti E ele foi E começou a anunciar Em Decapolis Quão grandes coisas Jesus lhe fizeram E todos se maravilharam Graças a Deus Pai do Senhor Lavínio Estevam Pai do Senhor Evaldo Que bom ver vocês Aqui nessa live Que alegria Para o meu coração Vamos ficar juntos Nesta hora Edificando a nossa vida Na palavra do Senhor Amém E com certeza Deus vai estar falando Ao coração de vocês também Muito bem pessoal Nós sabemos que No mundo Há bilhões de pessoas Pai do Senhor Se elei Bilhões de pessoas Há no mundo Há mais de 7 bilhões De pessoas Mas fique sabendo Que Deus Ele nos conhece Pelo nome E ele nos conhece De uma tal maneira Que parece que só tem A nós mesmo Somente A gente mesmo Aqui neste mundo Para ele amar E para ele manifestar Toda a sua bondade E todo o seu amor O capítulo Anterior Desse capítulo 5 De Marcos Capítulo 4 Termina Com Jesus Enfrentando Uma tempestade No meio do mar Da Galileia Ele estava Com uma multidão Ensinando o dia inteiro E aí No fim da tarde Ele manda Os seus discípulos Entram no barco E irem para outra margem Do mar da Galileia E no meio da travessia Vem uma tempestade Um forte Vendaval Onda gigantesca Mas Jesus Através da palavra Do seu poder Aqui é o mar O vento Vem a bonança E agora A leitura Que a gente fez Nos mostra Jesus Chegando Ao outro lado Do mar Da Galileia Chegando Numa cidade Chamada Gadara E ao chegar Ali Enquanto O senhor Estava saindo Do barco Logo Ele saiu Ao encontro Dos sepulcros Vindo dos sepulcros Ou seja Do cemitério Daquela cidade Gadara Um homem Com espírito Imundo Então veja bem Tudo que o nosso Deus faz Tem um propósito Padre Senhor Patrícia Padre Senhor Mariana Deus abençoe vocês Muito alegre Viu Vou ver vocês aqui Participando dessa live O senhor Atravessa aquele mar E chega Do outro lado Simplesmente Para manifestar A sua graça A esse homem Que nós já vimos aqui Que morava No sepulcro Que coisa Terrível Que coisa Horrível Irmãos Um ser humano Morando no cemitério E pior Ele era Um homem Possesso Por espíritos Imundos Que nós também Podemos chamar Por demônios E assim A gente vai vendo Na palavra Da verdade Que realmente Há uma força Espiritual Maligna Ao nosso redor O diabo Jesus diz Que ele Peca Desde o princípio Mas ele Jesus Está lá em 1 João 3 18 Se não me falha a memória Ele veio a esta terra Para desfazer As obras do diabo Eu vou abrir aqui Rapidinho Pessoal Em 1 João Capítulo 3 Onde nós temos A revelação De um dos propósitos Da vida do Senhor 1 João 3 18 Ou melhor 3 8 É 3 8 1 João 3 8 Ele diz assim Quem pratica o pecado É do diabo Porque o diabo Peca desde o princípio Para isto O Filho de Deus Se manifestou Para desfazer As obras do diabo Para isso O Filho de Deus Se manifestou Para que? Para desfazer As obras do diabo Pai do Senhor Daniel Estevam Deus te abençoe Querido Você está Começando a entender Por que que Deus Enviou o seu filho Por que que Jesus Deixou aquela multidão Provavelmente lá em Cafarnaum Deu a ordem aos discípulos Para entrarem no mar E passarem Para outra margem E agora Tão logo ele desce Do marco Vem ao seu encontro Um homem com espírito Imundo O qual tinha sua morada Nos sepulcros No cemitério No meio das covas Dos túmulos E aí você vai vendo Como é que Deus age O que é de verdade A obra de Deus Na vida do homem Quando Deus Vem ao nosso encontro Ele vem Para desfazer Todas as obras Do diabo Contra a nossa vida Porque Deus Me criou E te criou Amado irmão Amada irmã Empresado amigo E amiga O Senhor Te deu vida Não é para você Morar com os mortos Que nem esse homem Aqui estava morando Não é para você Viver possuído Por espíritos Malignos Por espíritos Imundos Não Hoje de manhã Eu falei um pouco De como foi O início Da minha conversão A Cris Que eu comecei A conhecer A palavra de Deus Através de uma Simpla leitura Que eu mesmo fiz Na casa de uma tia E tão logo Eu decidi A minha vida Para Cristo Eu era um adolescente O diabo Tinha feito O ninho dele Lá na Na minha casa Onde eu morava Com meus pais E ele começou A se manifestar Porque ele não queria Perder o domínio Sobre a minha vida Então Durante a noite Coisas Terríveis Aconteciam Eu digo isso Com toda a verdade Para vocês O lençol Que me cobria Se levantava Ele se transfigurava Na minha frente Em aparências Horrorosas Monstruosa Fazia eu ver Coisas na parede Esse tipo de coisa Acontece Lembram que O rei Belsasar Estava No meio de uma orgia E apareceu uma mão Escrevendo na parede Então eu via Coisas da parte Do inimigo Para me perturbar E para me fazer Desistir Da decisão Que eu tinha tomado De ter entregado A minha vida A Jesus Porque Jesus Quando ele vem Ao nosso encontro Ele vem para Desfazer as obras Do diabo E o Senhor Já estava Desfazendo As obras Do diabo Na minha vida Então Eu estava Andando de carro Com o irmão Da igreja Que era um diácono Na época E eu contei Para ele O que estava acontecendo Durante as minhas noites E ele discerniu Que era a ação Do diabo Para me perturbar E me fazer Desistir do Senhor E ele estava Uns cem Cento e dez Numa pista De mão dupla Tipo essa daqui Nossa Para Guaxupé Ou para São José Só que lá O fluxo de carro Muito maior Do que Essa nossa estrada Aqui E ele tira a mão Do volante Fecha os olhos Levanta a mão E começa Em nome de Jesus A repreender A ação do diabo Na minha vida E a partir desse momento Irmãos Espírito maligno Nenhum mais Veio me perturbar Veio tirar A minha paz Ou me impedir De ter uma noite Bem dormida Desde lá Da minha conversão Então Satanás Ele age assim E aí O Senhor Está descendo do barco O endemoniado Vem ao encontro dele E a palavra de Deus Diz que ele morava No sepulcro E que nem ainda Com cadeias O podia alguém Prender Por quê? Porque uma das coisas Que o diabo faz Quando ele Ele está possuindo Uma alma humana Uma das características De uma possessão Demonia É a pessoa Ter uma força Maior Do que Fisicamente Ela poderia ter Ou seja Ela levanta Pesos De móveis Que se não tivesse Possuído Ela não aguentaria Levantar Sozinha Aqui mesmo Na Bíblia Lá em Atos Fala de um Demoniado Que bateu Em sete Irmãos Quer dizer Irmãos Sanguíneos Não irmãos Na fé Um homem Demoniado Bateu Em sete Espancou Feriu Sete Homens De uma vez Só Porque essa É uma das características O endemoniado Fica com a força Que o homem natural Não pode lidar Com essa força A paz De Senhor Irmã Maria Pio Deus te abençoe Amada Então veja aqui Que a sociedade A família Ali os seus vizinhos Tentaram Diversas vezes Prendê-lo Com cadeias Mas ninguém O pôde prender Ninguém O pôde prender Porque o endemoniado Tem uma força Que Se você não tiver Revestido O poder de Deus Ninguém pode Com o endemoniado Eu lembro Que uma vez Eu fui chamado Lá No Beira Mar Para orar Eu estava Eu estava Indo para a igreja Aí de repente No caminho Andando a pé Para a igreja De repente Um grupo de crianças Vem gritando Atrás de mim Eu já pastoreava Nessa época Uma congregação Lá em Caxias Pastor 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 Estão chamando o Senhor Ali para orar Aí eu falei Para as crianças Só um instantinho Que eu vou na igreja Que eu tenho um compromisso Vou avisar lá Que eu vou Atender o pedido de vocês Mas deixa eu avisar eles primeiro Aí fui na igreja Avisei os irmãos Estão me chamando ali Para orar Me esperem aí Aí fui lá na casa Quando eu cheguei lá Tinha diversas pessoas Segurando uma mulher Magrinha Magrinha Baixinha Mas ninguém podia com ela Ninguém podia com ela Porque essa é uma característica Esse é um sinal Esse é um sinal De que a pessoa Está possuída Quando ela está Usando de uma força Que fisicamente Ela não Não poderia demonstrar É porque tem diabo Aí Nisso aí Pois bem Versículo 4 Porque tendo sido Muitas vezes preso Com grilhões e cadeia As cadeias foram feitas Por ele em pedaço E os grilhões em migalhas E ninguém podia amansar Então olha bem Grilhões e cadeias Ele fazia em pedaço Em migalha E ninguém podia amansar Era como Ele se tivesse Ele tivesse tornado Numa fera selvagem Porque a palavra aqui No original Ninguém podia amansar É a mesma usada Para domar um animal O homem Virou uma fera Ninguém podia amansar Você já viu Uma cena dessa? Hã? De alguém possuído Dessa forma Eu já vi Várias vezes Pai do Senhor João Vitor Deus te abençoe Meu filho Ninguém podia amansá-lo E aí eu fico pensando Pessoal Se realmente Deus não for Na nossa vida O diabo Faz dessas coisas Na nossa vida Ou até mesmo Na nossa família Ou em gente Que a gente ama E aí imagina você Ter alguém Na família Possuído Por espíritos Imundos E Ninguém consegue Controla-lo Ninguém consegue Dominá-lo Ninguém consegue Impedi-lo De fazer Suas loucuras Esse texto Aqui é narrado Também em Mateus E em Lucas E nos outros Evangelhos Diz que ele Andava nu Andava nu Pensa numa situação Dessa Alguém da sua família Andando nu Dormindo no cemitério Que situação Terrível E aí você vai Vendo Como é importante A gente ter Jesus Na nossa vida Porque só Jesus Pode Desfazer Essas obras Malignas Na vida do homem Só Jesus Por isso que ele declarou É me dado Todo o poder No céu E na terra E debaixo Da terra Aleluia Só o poder De Deus Gente Para desfazer Essas obras Malignas Por isso que Eu rogo a você Fique firme Na presença De Jesus Fique firme Vamos Irmãos Irmães Amigos Amigas Viver cada dia Mais na presença Do Senhor Nos encher Do Espírito Santo Paulo diz Enchei-vos Do Espírito Santo Vamos cada dia Dar mais lugar O Senhor Na nossa vida Para que nenhuma Dessas obras Do diabo Venha surgir Na nossa vida Na nossa família Na nossa casa Que coisa horrorosa Ter um membro Da nossa família Escravizado Pelo diabo Oprimido Pelo diabo Que coisa Triste Irmãos Graças a Deus Que Jesus Veio desfazer As obras Do diabo E ele andava Sempre De dia e de noite Clamando pelos montes E pelos sepulcros E ferindo-se Com pedra Olha aí Outro sinal De que uma pessoa Está endemoniada Se você quer ter O discernimento Para identificar Uma pessoa Que está possuída Aqui está mais um sinal De uma pessoa Possuída Por demônio Ela mesmo Fica se ferindo Quando a pessoa Fica Batendo a cabeça Na parede Se Se mutilando Se retaliando Passando gilete No corpo Isso é coisa Do diabo É claro Que tem possessão Maligna Que a pessoa Não aparenta Mudança Na sua personalidade Basta a gente Lembrar de Judas Escariote Que estava lá Na mesa Da ceia E a palavra De Deus Diz que ali O diabo Já tinha Entrado nele Satanás Já tinha Entrado nele E ele Estava ali Normal Participando Da ceia Então tem situação Que o endemoniado Não aparenta Uma mudança Na sua personalidade Mas tem outras situações Outros casos Que a gente pode Identificar uma pessoa Possuída Quando ela está Sendo violenta Quando ela está Se ferindo Quando a sua voz Muda Os seus olhos Ficam amarelos Parecendo Uma aparência De fogo Então esses são Sinais De que uma pessoa Está possuída E também Parece muito Também Com uma pessoa Com transtorno mental Que ela fica Enlouquecida Porque agora Que vai dizer Que esse endemoniado Ele andava Clamando Pelos montes Gritando Então quando uma pessoa Está falando Palavrão Alto Gritando Sabe Além da conta É claro É claro que Palavrão A gente não dá E falar De jeito nenhum Pessoal Paulo diz Que nenhuma Palavra Torpe Deve sair Da nossa boca Mas quando a pessoa É desbocada Fala muito Muito palavrão E com gritaria Isso é um sinal Isso é um sinal De que tem um espírito Maligno ali Não tenha dúvida disso Olha o que ele fazia Versículo 5 Clamando pelos montes E pelos sepulcros E ferindo-se com pedra E aí quando esse endemoniado Viu Jesus ao longe Ele correu e adorou Então há uma mistura Também Na mente Nos pensamentos Nas faculdades mentais Da pessoa que está possuída Há uma mistura De hora ela está sendo Movida Por sua própria mente E hora Ela está sendo movida Pelo espírito maligno Aqui ele viu O endemoniado Ele viu a Jesus Correu na direção dele E diz o texto No versículo 6 Que ele adorou Jesus Só que aí O diabo tomou a frente Novamente da vida dele Porque agora É o diabo que vai falar Com Jesus Olha aí E clamando Versículo 7 Com grande voz Diz Que tenho eu contigo Jesus filho de Deus Altíssimo Que tenho eu contigo Jesus filho do Deus Altíssimo Conjuro-te por Deus Que não me atormente Então agora já o demônio Falando com ele Falando com o Senhor Jesus Que tenho eu contigo Jesus Filho do Deus Altíssimo Conjuro-te Por Deus Que não me atormente E por que o demônio Ordenou que ele saísse do homem Então assim nós devemos Também agir Jesus disse lá no final Desse evangelho de Marcos Em meu nome Expulsarão demônios Então quando você Estiver diante de uma pessoa Possessa Você repreende o demônio Mas não é você Que vai repreender o demônio Você vai usar o nome De Jesus Presta atenção na palavra De Deus Em meu nome Expulsarão o demônio Se o crente chegar Para o demônio E falar Olha eu te repreendo Ele não está usando A fórmula correta Para libertar a pessoa Da possessão maligna O ensino do evangelho É em nome de Jesus Você deve usar O nome de Jesus Porque é o nome de Jesus Que tem poder Sobre os demônios Miguel O arcanjo Quando ele estava ali Brigando Lutando com o satanás Pelo corpo de Moisés O arcanjo Miguel Não pronunciou Nenhuma palavra dele Contra satanás Ele disse O Senhor te repreenda Satanás Então meu irmão E minha irmã Se você Quer ter vitória Contra O poder de satanás O poder da estrela Coloque sempre O nome de Jesus Diante de De uma situação dessa Pai do Senhor Irmão Ayrton Deus te abençoe Amado Pois bem Versículo 9 E aí Jesus Perguntou Qual é o teu nome? E ele E lhe respondeu Dizendo Legião É o meu nome Porque somos Nui Então isso aqui É uma possibilidade Também Da pessoa De 6 mil De 6 mil soldados Então nós podemos Interpretar aqui Que havia milhares De demônios Se você acha Se você acha que Maria Madalena Já tinha muito 7 demônios Acabei dando a resposta Né? Esse homem aqui Tinha milhares Milhares Olha irmãos Tem pessoas Que não são possuídas Mas são influenciadas Pelo maligno Se a gente Ter uma vida Influenciada Pelo maligno Já é Terrível Imagina Possuída Pelo maligno E esse homem aqui Estava possuído Por milhares De demônios É o versículo 10 E rogava ali Muito Que os não enviasse Para fora Daquela província E andava ali Pastando no monte Uma grande manada De pó Então os demônios Estavam alojados Ali naquela província Do outro lado Do mar da Galileia Numa região Chamada Decaplos Que era uma região De 10 cidades Incluindo a cidade Gadara E eles pedem É Jesus Para Jesus Não expulsar Dali Então muitas das vezes As trevas Permanecem Numa região Numa cidade Numa casa Num bairro Porque Satanás Pode ter colocado O trono dele Ali naquele lugar Pode haver ali Uma dominação Maligna Porque é uma das coisas Que os espíritos Malignos Pedem para Jesus Que não expulsassem Eles daquela província Então irmãos Numa região Onde tem muito assaltante Por exemplo Isso é demônio Que fez Que estão fazendo A sua ninhada Ali naquela região Onde tem muito Onde tem muita miséria Tem muita prostituição Isso é obra do diabo Não tenha dúvida disso Senão Não precisaria Jesus Ter vindo a esse mundo E Jesus veio E eu já mostrei aqui Para vocês Em 1 João 3.8 Para desfazer as obras Do diabo Aleluia Glória a Deus Desfazer as obras Do diabo Ele desfez na minha vida É Assim que eu Entreguei a minha vida A Jesus Ele Quis fazer a graça Dele Para me desistir De Jesus Mas é um irmãozinho Muito sábio E também Cheio do poder de Deus Repreendeu em nome de Jesus A obra dele Na minha vida E nunca mais Nunca mais mesmo Pessoal Então se tem algum demônio Perturbando ainda você Sabe Possuindo alguém Da sua família É Fazendo O teu ente querido Praticar essas coisas aqui Sabe Quando diz que ele andava nu Porque Existem espíritos De prostituição De sensualidade Eu já orei Por algumas pessoas Que se manifestou Esse espírito Maligno Da pessoa Ficar se insinuando Sexualmente Para mim E se A gente não tiver Revestido O poder de Deus Numa hora dessa O diabo Pode fazer A gente Passar vergonha Como aqueles Filhos de Seva Que eu falei Lá em Atos Que foram Expulsar O demônio De um homem E apanharam Do demônio Do endemoniado Pois bem Diz aqui a palavra De Deus Que andava ali Pastando no monte Uma grande manada De porcos Versículo 11 E todos Aqueles demônios Lhe rogaram Dizendo Manda-nos Para aqueles Porcos Para que Entremos Nele Aí ele faz Mais um pedido A Jesus E Jesus Atende E manda Eles Para os porcos E Jesus Logo Lhe permitiu E saindo Aqueles espíritos Imundos Entraram Nos porcos E a manada Se precipitou Por um despeadeiro No mar Eram quase Dois mil E afogaram-se Nos porcos E aí a gente Vai vendo Irmãos Aonde o diabo Pode ter domínio Quer dizer Satanás Ele pode possuir Até mesmo Animais E assim Você está aprendendo Essas verdades Do mundo espiritual Irmão Porque nós Como os instrumentos De Deus Servos de Deus Servas de Deus O Senhor Ainda não levou A minha Você Para a glória Porque nós Estamos aqui Para fazer A obra de Deus Jesus disse Que nós Faremos obras Até mesmo Maiores Da que ele Realizou Por quê? Porque ele já Estava Indo para o Pai Então estamos aqui Para fazer A obra de Deus E aí você Vai adquirindo A mensagem De como é Essas coisas No mundo espiritual É verdadeiro O fato De animais Serem possuídos Por demônios E é tão terrível Isso também Que os porcos Não suportaram A possessão A possessão demoníaca Se lançaram Despenhadeira Abaixo No mar E morreram Afogados E os que Apacentavam os porcos Fugiram e o anunciaram Na cidade Nos campos E saíram a ver O que era aquilo Que tinha acontecido E foram ter E foram ter com Jesus E viram Endemoniado O que tiveram A legião Assentado Vestido Em perfeito Juízo Conhecereis Com Jesus As trevas Não pode ter vez Na sua vida De maneira nenhuma O homem O homem estava Com milhares De espíritos Maligos Me possuindo E agora Diz aqui O texto sagrado Que esse homem Estava assentado Vestido Como eu falei Para você Andar nu Andar na sensualidade Andar mostrando As vergonhas É coisa do capeta É coisa do diabo Agora ele está Vestido Assentado E em perfeito Juízo Quer dizer Aquela loucura Dele De andar gritando Desapareceu Aleluia Esse é o poder De Jesus Igreja Aleluia Não há trevas Mas que possa Permanecer Na vida Daqueles que Têm um encontro Com o Senhor Jesus Por isso Irmãos Eu me entreguei De todo o meu coração Para Jesus Porque eu quero Essa vida aqui Sabe Nos pés dele De juízo Perfeito Sem ter Nenhum domínio De satanás Na minha vida Aleluia Aleluia Glória Glória a Deus Glória a Deus Oh maravilha Essa é a obra Do Senhor Jesus Nos transformar Nos tirar Das trevas E nos transportar Para sua Maravilhosa luz O homem O homem não está Mais nas trevas Agora está Diante da luz Jesus disse Eu sou a luz Do mundo Aquele que me segue De maneira nenhuma Andará em trevas Acabou as trevas Daquele homem Diabo Perdeu Você pode dizer isso Para satanás Agora Em nome de Jesus Satanás Você perdeu A minha vida É do Senhor Jesus Você não tem mais domínio Nenhum sobre a minha vida Sobre a minha casa Você consegue declarar Como Josué Eu e a minha casa Servimos ao Senhor Por isso que não tem obra Do diabo Dentro da minha casa Nós precisamos Amados irmãos Aleluia Declarar isso Louvado seja o nome do Senhor E os que aquilo tinham visto Versículo 16 Contaram-lhes O que aconteceu Ao endemoniado E acerca dos porcos E começaram a rogar-lhe Que saísse dos seus termos Pediram para Jesus Sair dali Quer dizer O povo daquela cidade Era tão maligno Como os demônios Porque Jesus chegou ali E fez essa grande obra Ao invés deles também Entregarem a vida deles Para Jesus Passarem a crer em Jesus Como salvador Libertador Eles expulsam Jesus Dali Da cidade deles Porque tem gente assim No mundo pessoal Eles Eles fazem questão De terem um endemoniado Na família Na cidade E por que que eles fazem questão De ter alguém assim Na família Ou na cidade Para eles se sentirem o tal Para eles ficarem dizendo Eu não sou perturbado Que nem o fulano Eu não sou doido Que nem o cicrano Então tem gente Então tem gente Que alimenta A sua vaidade A sua arrogância Se comparando Com aqueles Que estão Vivendo uma vida Mais miserável Do que eles Então enquanto Aquele homem Estava ali Endemoniado Eles não falaram Nada para Jesus Depois que Jesus Libertou o homem Eles mandam Jesus Sair da cidade deles Quer dizer Eles queriam O homem Possesso Então tem gente Com essa vaidade Com essa malignidade No caráter De ter satisfação De que alguém Na família É mais doido Do que ele Vive fazendo Mais loucura Do que ele Para ele poder Ficar todo Cheio de si Dizendo Eu não sou Que nem o fulano Eu tenho Cabeça no lugar E não percebe Que essa arrogância É tão diabólica Como qualquer loucura Maligna Que um demoniado Venha fazer Prosseguindo Jesus então Não é irmão Ele não força nada Ele diz Eu estou a porta E bato Se você ouvir A minha voz E abrir a porta Eu entrarei Em sua casa Cearei com você E você comigo Nós vamos ter comunhão Mas o povo Daquela cidade Expulsou ele dali E entrou no barco Para pegar o caminho De volta Por que? Porque Jesus Não é como o diabo O homem sem Deus Mesmo que ele Não abra a porta Do coração dele Para o diabo O diabo entra O diabo entra E faz Coisas terríveis Como o senhor Diz Ele vem Para matar Roubar E destruir Matar Roubar E destruir Mas nesta noite O senhor Tem essa palavra Para você Que ele Veio a essa terra Para desfazer As obras Do diabo Tem alguma obra Maligna Na sua casa Você sabe De alguém Que fez bandinga Fez despacho Fez macumba Para você Em nome de Jesus Toda a obra Do diabo Contra você Está repreendida Agora Aleluia Em nome de Jesus Porque o propósito De Deus É você Ter juízo Perfeito O propósito De Deus É você Ter uma vida Liberta Do maligno E estar Vivendo Aos pés Do salvador O povo Da cidade Não quis Então Jesus Entra no barco Para voltar Para o lugar De onde ele Viera E entrando Ele no barco Rogava-lhe O que for Endemoniado Que o deixasse Estar com ele Olha só Irmãos O endemoniado Era o perdido Era o maluco De gadara O doido Varrigo Mas agora A cidade Expulsa Jesus E ele Que for O que for Endemoniado Quer seguir Jesus Olha a mudança Que o senhor Faz Na vida Do homem Como diz O salmista O senhor É aquele Que pega O homem Do monturo Do lixo E coloca No meio Dos príncipes O senhor É aquele Que restaura O caído Levanta O caído O pobre O miserável E enche O pobre O miserável De bens Então se alguém Tem te humilhado Alguém tem te Menosprezado Te ridicularizado Por causa da tua Situação Da tua condição Não se importe Com isso Porque se você Continuar vivendo Na presença De Deus O senhor Vai te tirar Desse cativeiro O senhor Vai te exaltar Aleluia E aqueles Que viviam Te menosprezando Vão ver A grande Vitória De Deus Na tua vida Tá aí Ó O homem Que vivia Marginalizado Que a sociedade Não queria mais Saber dele E agora Tá querendo Seguir Jesus Aqueles que já foram Alvo da graça De Deus Decidem Seguir Jesus Então Irmão Irmã Não seja Crente do tipo Que Sabe Uma hora Você faz O que Deus Se agrada Mas outra Hora Você faz O que a carne Te pede E aí um dia Você tá Sabe Se sentindo Salvo Cheio de Deus Dando glória Aleluia ao senhor Mas outro dia Você tá Vazio Cheio de culpa Se sentindo Longe de Deus Porque tem Dado lugar A carne Tem praticado O pecado Porque uma coisa Irmão É o crente Pecar Uma vez Ou outra Mas outra Coisa É o crente Viver na Prática Do pecado Mas se você Já teve Um encontro Com Jesus Você não Pode mais Aceitar Uma vida Desse tipo De estar Sempre na Prática Do pecado Por que? Porque senão O diabo Vai continuar Te atormentando Roubando A tua paz A tua alegria De viver O diabo Vai continuar Oprimindo Até mesmo Aqueles que você ama Que também não anda Na presença De Deus Mas em nome De Jesus Vamos viver Uma vida Nos pés Do senhor Sabe pessoal Paulo dizia assim Olha O viver Para mim É Cristo E o morrer É lucro O morrer É lucro E eu já Orei algumas Vezes ao senhor Dizendo Senhor Se a minha Vida Não for Vivida Dia após dia Na tua Presença Senhor Me leva Me leva Porque pessoal Eu digo Para vocês Eu tenho sentido Tanto nojo Do pecado Tanto asco Do pecado Que eu peço Para Deus Me matar Do que eu Ficar vivendo Na prática Do pecado Porque eu Como pastor Como é que eu Posso estar Num púlpito Pregando A palavra Da santidade A palavra Do santo Mas Sabe Um dia Eu estou Crentão Outro dia Eu estou Atolado No namassal Do pecado Então eu não aceito Mais isso Na minha vida E eu apelo A você Irmão Irmã Vamos Viver assim Também Todos vocês Em nome De Jesus 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 estava Retornando Aquele que tinha Sido endemoniado Pede Para ir Com Jesus Versículo 19 Jesus porém Não lhe o permitiu Mas disse Vai para tua Casa Para os teus E anuncia Quão grandes Coisas O Senhor Te fez E como Teve misericórdia De ti Olha que Coisa Maravilhosa O homem Que outrora Estava Gritando Que nem um doido No cemitério Nos montes Que todo mundo Queria Algemá-lo Agora Jesus Faz dele Um evangelista Um anunciador Das boas Novas Jesus Não permitiu Ele ir junto Com ele No bar Mas disse Para ele Olha Vai para tua Casa Aleluia Vai para tua Casa Vai falar lá Para tua Família O quanto Que Deus Teve misericórdia De você Prega o evangelho Para tua Família Porque eles Porque eles Também precisam Ser salvo E você Tem feito Isso Você tem Pregado o evangelho Para tua Casa Para tua Família Ou você Tem compactuado Com as Obras Das trevas Dos teus Familiares Que não vivem Na presença De Deus Vai Para tua Casa Para os teus E anuncia-lhes Quão grandes Coisas O senhor Te fez Seja sincero Irmão Irmã É o senhor Falando Com você Nesta hora Você tem Anunciado O evangelho Tem falado De Jesus Do amor De Deus Da graça De Deus Daquilo Que Deus Já fez Na tua Vida Para tua Família Você tem Feito Isso Porque essa É a obra De Deus Isso faz Parte Da obra De Deus O senhor Nos limpa Nos lava Nos purifica Nos liberta Nos santifica E Nos manda Para casa Para quê? Para falar Para nossa Família Olha Eu era perdido Agora fui achado Eu estava morto Mas agora estou vivo Eu vivia nas trevas Mas agora estou na luz Mas como assim? O que aconteceu? Jesus me salvou Jesus me transformou Jesus me deu uma nova vida Jesus me regenerou Jesus Acabou Acabou O condomínio do diabo Na minha vida Aleluia O profeta Isaia diz Conformosos são Os pés Dos que anunciam As boas Novas Aleluia E para finalizar E para finalizar E ele foi E anunciou Em Decapolis Quão grandes coisas Jesus lhe fizera E todos se maravilharam E ele foi Ele obedeceu E a mesma ordem do Senhor Me dá E dá a você também Meu amigo Minha amiga Meu irmão Minha irmã Que ordem Pastor Fernando? Ide E pregai o evangelho A toda criatura Ide E ensinai Todas as nações Ide E fazei discípulos De todas as nações Ensinando-as A guardar Todas as coisas Que eu vos tenho mandado E eis que eu estou convosco Todos os dias Até a consumação do século Mas recebereis O poder Que há de vir Sobre vós Recebereis a virtude Do Espírito Santo Que há de vir Sobre vós E ser-me Testemunha Tanto em Jerusalém Como em toda a Judéia E Samaria E estérios Com fins da terra Então vamos testemunhar Irmãos Porque isso faz parte Do trabalhar de Deus Na nossa vida O camarada Era um endemoniado Milhares de demônios Ali lhe possuindo Destruindo a sua vida Arruinando a sua existência E agora Bastou um encontro Com Jesus E Jesus transforma ele Num pregador do evangelho Num anunciador Das boas novas Da salvação E ele obedeceu Essa live Que eu tenho feito Foi uma hora Que o Senhor me deu Eu já contei aqui Que na madrugada De sexta pra sábado Esse último agora De sexta pra sábado A madrugada A madrugada inteira O Senhor falando Que era pra mim Fazer essa slide E o compromisso Era pregar somente O evangelho Então você pode Reparar aí Que eu só tenho Pregado o evangelho Pra você Mas pega Esse evangelho Da graça De Deus Compartilha ele Também Com outros Pois esse é O propósito De Deus E nós devemos Obedecer O homem Foi E começou A anunciar Quão grandes Coisas Jesus lhe Fizeram Você tem Contado Ao mundo O que Jesus Tem feito Pra você Você tem Contado Ao mundo O salmista Dizia assim Olha Grandes Coisas Fez o Senhor Por nós E por isso Estamos alegres Você tem Essa alegria Pela obra De Deus Na tua vida Então anuncia Isso Na tua Na tua Cidade Em nome De Jesus Anuncia Isso E é O povo Que ouviu O evangelho Através De você Assim Como você Está maravilhado Com Jesus Eles Também Vão Se Maravilhar Porque Jesus Vai Operar Na vida Deles Também Jesus Vai Operar Na vida Daqueles Que você Anunciar O evangelho Pra eles Amém Pessoal Graças a Deus Por esta Palavra Irmãos Graças a Deus Pelo que o Senhor Tem falado Conosco Eu fico Irmãos Emocionado Toda vez Que eu leio A história Desse Homem Lá de Gadara Um homem Que vivia Perdido Escravizado Por Satanás Jesus Enfrentou A tempestade Foi até Do outro lado Do mar Somente Pra libertar Esse homem E também Pra ter Um pregador Um missionário Ali em Gadara Em Decapolis Pra anunciar As maravilhas De Deus Eu fico Maravilhado Com essa passagem Bom pessoal Agora eu quero Fazer a oração Da fé Ok Tem pedido De oração Tem aqui Alguns pedidos De oração Pessoal Eu vou estar Agora Flávia Pede oração Pra Gabriel Nós temos orado Flávia Viu Mas vamos continuar Orando por ela Porque Nós cremos Que pra Deus Nada é impossível Diga pra ela Flávia Diga pra Gabriel Bem Pra Deus Nada é impossível Mas que ela Creia no poder De Deus Oração Oração Abençoe E dê a ela Muitos anos De vida E que a graça De Deus Esteja derramada Na vida Da sua Nora Nome de Jesus Oração Por Evaldo Pra sua família A Dani Oração Pra sua família Especial A sua mãezinha A Lucimara Oração Pra toda Sua família Ariane Também Oração Pra toda Sua família Pro mundo Amém Mas vamos orar Ok Feche seus olhos Vamos unir a nossa fé Vamos falar com Deus Pai querido e amado A tua palavra Senhor É maravilhosa A tua palavra Enche a nossa alma De gozo Ó Deus Que coisa Incrível Que o Senhor Fez A Lingadara Transformando A vida Daquele homem Pai Santo E querido Nós cremos Que o Senhor É o mesmo Ontem Hoje E sempre Que o Senhor Libertou no passado Mas o Senhor Também liberta No presente E eu te peço Agora Pai Aqueles que me ouvem Se tem alguém Sofrendo Porque algum Espírito maligno Tem se levantado Senhor Para atormentar Para perturbar Ou até mesmo Para possuir Pai Em nome de Jesus Eu quero repreender Esse demônio Agora Em nome de Jesus Senhor A tua palavra Diz que o maligno Não pode nos tocar Por isto Senhor Guarda o teu povo Guarda o teu rebanho Em nome do Senhor Jesus E não só O teu povo Mas guarde As suas famílias Também Os seus lares Que Satanás Não venha colocar Sua pata imunda Senhor Na família De nenhum Dos teus filhos E das tuas filhas Que me ouve Agora nesta oração Pai Abençoe A Flávia A Gabriele Senhor Tu sabe O que a Gabriele Tem passado E nós Nós cremos Senhor Nós cremos No teu milagre Nós cremos Que tu és Um Deus De milagre Nós cremos Senhor Que todas As coisas São possíveis Para ti Por isso Senhor Derrama o teu poder Agora na vida Da Gabriele E dê a ela A cura Que ela necessita Abençoe o Murilo A Mara Abençoe seus filhos Pai Em nome de Jesus Guarda essa família Abençoe o Leandro A Ana Conforta Consola Fortalece Senhor Esses jovens Ó Pai Em nome do Senhor Jesus Meu irmão Companheiro De ministério Irmão Luiz Carlos André Sua família Seus netinhos Meu Deus Dê vitória O teu servo O teu filho Que o teu Espírito Santo Senhor Esteja sendo O Luiz De sabedoria Ó Deus De conhecimento De poder Para também Ser o profeta O sacerdote Da sua casa Da sua família E nesta cidade Também Ó Deus Tu já tens usado O Luiz Venha usá-lo Mais ainda Como obreiro Senhor Da tua Seara Senhor Abençoe o Daniel Estevam Ó Pai querido Toma o teu servo Nas tuas mãos Renova Senhor As forças Dele Em nome de Jesus O João Guilherme Guarda ele Lá Senhor Aonde ele estiver Nesta hora Cuida dele Pai Eu coloco O João Guilherme Nas tuas mãos Senhor Tu és o guarda Fiel Do seu povo Tu és o guarda Fiel Da tua igreja Ó meu Deus Tu és o Deus Que não tosqueneja Que não dorme Mas o Senhor Mas o Senhor É como a nossa Sombra Nossa direita Por isto O Senhor Esteja Senhor Aleluia Livrando Guardando Protegendo João Guilherme Pai Contra toda Esse lado do mal Em nome de Jesus A Márcia Abençoa Seu marido O emprego Do seu esposo Em nome do Senhor Jesus Senhor Seja com essa Família Ó meu Deus Tu enviaste O teu filho Para desfazer Toda a obra De Satanás Por isto Pai Nós não aceitamos Nenhuma Maldição Nós não aceitamos Que o diabo Coloque Nenhuma unha Não toque Nenhuma unha Senhor Na nossa vida Na nossa família Na nossa casa Na nossa finança No emprego Dos teus filhos E das tuas filhas Pai Mas que todos Senhor Venham ser Prósperos No seu trabalho Nos seus negócios Assim como Evaldo Pai Abençoa O trabalho dele O comércio dele Das aninha Meu Deus Abençoa seus filhos Ó meu Deus Eu creio Senhor Que tu começaste Uma boa obra Também Na vida do Evaldo Que ele é teu Senhor Que ele pertence A ti Ah Pai Santo E amado Aleluia Entra com providência Senhor E dê vitória Sobre toda A diversidade Que o Evaldo Possa estar enfrentando Pai Em nome de Jesus Senhor Abençoa também A Dani Silva Abençoa sua família Sua mãezinha Sua mãezinha Ó Deus Ó Deus da glória Aleluia Toma essa casa Essa família Nas tuas mãos Senhor Senhor Acampa os teus anjos Senhor Neste lar Coloca uma muralha De fogo Ó Deus Ao redor desta casa Pra que nenhum demônio Nenhuma seta Do mal Senhor Venha Trazer Perturbação Tristeza Sofrimento Senhor Dessa família A minha irmã Lucimara Seu esposo Nil Seus filhos Senhor Seu lar Ó Deus Abençoa Senhor Lucimara Guarda o seu filhinho Ó Pai Em nome do Senhor Jesus Que a tua paz Senhor A paz que excede Todo entendimento Venha guardar O coração Da sua vida Meu Deus Abençoe Ela vinha Esteu Que essa jovem Continue crescendo Na tua graça Na tua palavra Que o Senhor continue enchendo Ela do teu Espírito Santo E usando-a conforme o dom Que tu tem dado a ela Abençoe também o Guilherme Senhor Pai Aleluia Que toda palavra Que o Guilherme Tenha ouvido Venha Senhor Ó Deus Germinar no coração Dele Pai Que o coração dele Seja como uma boa terra Em nome de Jesus Em nome de Jesus Que a tua palavra No coração do Guilherme Senhor Venha não somente germinar Mas venha crescer Ó Deus E que ele venha também Senhor Assim como aquele homem Lá em Gadara Ser também um proclamador Da tuas maravilhas Senhor Da tua obra Na vida dele Ó meu Deus Assim como aquele homem Fez aquele povo Da sua cidade Da sua região Ficar maravilhado Com o Senhor Aleluia Usa da mesma maneira O Guilherme Senhor Nesta terra Em nome de Jesus Eu profetizo Um ministério De evangelista Para o Guilherme Abençoe a sua família Ajude a sua família Senhor Também A ter vitória Sobre todo problema Todo mal Abençoe a Cátia A sua família Ó Deus Meu irmão Valdir Seus filhos Irmã Vilma O Jean Arraian O Rogério Meu Deus O Marquinho Meu amigo Guarda ele Senhor Dê saúde a ele Em nome de Jesus Meu Deus Abençoe a Ariane Abençoe sua família Abençoe ainda Senhor A nossa geração Ó Pai Eu tenho Te pedido E peço Mais uma vez Ó Deus Pois o Senhor Mesmo disse Pedir, pedir E dar-se-vos-á Por isso eu te peço Senhor E não me canso De te pedir Destrói Essa praga Do coronavírus Senhor Que esse vírus Seja exterminado Da paz e da terra Pra que toda família Especialmente a família Brasileira Volte a A normalidade Da sua vida Que os trabalhadores Voltem Para os seus empregos Pra que Nenhum lar Venha sofrer Com a escassez Com a diminuição Da sua renda Em nome de Jesus Abençoe Abençoe A nossas autoridades O presidente Da República Federativa Do Brasil Jair Messias Bolsonaro Meu Deus Não há autoridade Constituída Que o Senhor Não tenha colocado No poder Se o Bolsonaro Ocupa a presidência Da República Senhor Foi porque o Senhor Permitiu Diz a tua palavra E agora Senhor Eu te peço Tem misericórdia De todos nós Brasileiros E dê sabedoria A Ele Para administrar Os recursos Os nossos impostos De tal maneira Que todo o povo Brasileiro Senhor Possa ser um povo Próspero Desfrutar De uma qualidade E vida melhor E vida melhor A cada dia Em nome de Jesus Abençoa Abençoa Nosso governadores Nossos prefeitos Abençoa A tua igreja Senhor A de Sabrasil Tapirativa Todo o teu rebanho Guarda Cada lar Senhor De cada membro Da tua igreja Aqui em Tapirativa Abençoa O nosso ministério A de Sabrasil Nosso pastor Presidente Galdino Júnior Ó Deus Abençoa A tua igreja Em toda face Da terra Em nome Do Senhor Jesus Abençoa Senhor A minha vida minha esposa, meus filhos, toda minha parentela guarda Senhor nesses dias maus em nome de Jesus tudo isso eu te peço e te agradeço amém amém povo de Deus amém a vitória é nossa pelo sangue de Jesus se Deus é por nós quem será contra nós nós vamos estar encerrando pessoal eu agradeço de coração vocês terem participado dessa live e se for possível vamos anunciar o evangelho e comece já compartilhando essa live na sua rede social faça isso quem sabe um parente, um amigo seu no seu facebook vai ouvir, vai assistir e vai ser abençoado também o evangelho da graça de Deus amém como nós temos sido abençoados e amanhã, às 10 horas se Deus nos permitir, a gente está aqui fazendo outra live na página da nossa igreja e vamos estar juntos vamos ficar juntos amém louvado seja o Senhor tenham todos uma ótima noite que a graça do Cordeiro Eterno que o amor do Pai Celestial e que a comunhão do Espírito Santo seja contigo e com a tua casa e que você diga amém amém boa noite pessoal a graça do Cordeiro Eterno a graça do Cordeiro Eterno Obrigado.